Alô, fala rápido que eu vou morrer, eu tô jogando. Rápido, fala rápido, pelo amor de Deus. Junko, o Teihan saiu de casa fazem três horas e ele falou que ia na sua casa jogar. Ele tá aí? Junko? Junko, você tá aí? O que você perguntou? Mesmo em Hope, eu não escutei. O Teihan saiu de casa fazem três horas e ele falou que ia ir na sua casa jogar. Eu quero saber se ele tá aí. Ah, o Teihan. Seu namorado, né? Em Teihan, o Vi, o Vi, né? Ele tá aqui sim. Então você pode passar o telefone pra ele, por favor? Porque ele não tá atendendo o celular dele. Dá não. E eu posso saber por que não? Porque... Porque ele... Ele... Ele tá... É... É... Ele tá cagando. É, por isso ele tá cagando. Tem como ele atender o telefone agora. Leva o telefone pra ele no banheiro agora. Porque senão eu vou ir na sua casa e você vai levar também, Junko. Tch... Alô, ô, oi. Tá, tá travando aqui. Eu não escutei nada. Eu acho... Tch... Que a ligação... Tch... Vai... Vai cair. Tch... 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 Bonito, hein, John John-ku Mentindo pra mim E escondendo a safadeza do seu amiguinho, né? John A gente Fez uma pegadinha com você, cara E você é meu passa mesmo, mano É isso aí Eu tô orgulhoso de você, caralho Teus filhos da puta Eu tava aqui me cagando de medo Do Rossuku pensando na mentira Que eu ia contar pra ele Nossa Queus cuzão É, agora eu tô esperto Com vocês dois, tá? J-Hope não me julgue X-9 morre cedo